A esposa do seu Francisco chegou ao cais e não tinha ninguém na frente dela. Mesmo assim, esperou mais de duas horas para ser atendida. E por que estava demorando aqui? Segundo, a gente estava procurando ali, disse que o médico estava jantando. Assim que a nossa equipe chegou, ela foi chamada, milagrosamente. E o sintoma era grave. Ela chegou sentindo dor, suspeita de pancreatite, já encaminhada lá da chácara do governador. Mas apesar da recepção estar quase vazia, olha a quantidade de pacientes no corredor. E o pior é que muita gente desistiu e foi embora. Tem muita gente que foi embora também. Foi embora sem desistir? Desistiu de se esperar e foi embora sem atendimento. Tem um monte agora há pouco.